Tem 13 processos, 48.500, 42.88, 2013, 2018. Pedido de impugnação interposto pela Terma Elétrica Santa Rita de KCSA, em faixa de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que deliberou pelo desligamento do agente, diretor relator do André Petone. Por constatar o descumprimento ao dever de aposta de garantia financeira equivalentes à totalidade de suas operações de venda de energia elétrica para o mês de abril de 2013, obrigação prevista no artigo 2º da resolução 531, o superintendente da CCE, mediante notificação de desligamento por descumprimento de obrigação do âmbito da CCE nº 100, 2013, notificou a Terma Elétrica Santa Rita de KCSA para cumprir suas obrigações. A notificada apresentou em 13 de maio de 2013 defesa, na qual expôs as razões de fato e de direitos segundo as quais o procedimento de desligamento deveria ser suspenso, até decisão final por parte da NEO dos processos administrativos citados. E na 667ª reunião da CCE, essa decidiu por anunidade pelo desligamento da Santa Rita de KCSA. Isso aconteceu em 18 de junho de 2013 e teve como fundamento o parágrafo 4º, artigo 5º da resolução da NEO 545, com efeito a partir de 1º de julho de 2013. E, inconformada com a decisão, a notificada apresentou em 1º de julho de 2013 pedido de impugnação. O Conselho da CCE, em reunião realizada em 10 de julho de 2013, decidiu por unanimidade não reconsiderar a decisão e manter seus efeitos em encaminhar os autos à ANEL. Em 22 de julho de 2013, e haja vista a conexão do processo citado, fui designado relator da matéria. Por considerar a existência de pedido de concessão de efeito suspensivo, os autos foram encaminhados à minha assessoria ao Gabinete do Diretor-Geral para análise da decisão. E, pelo despacho 2.748, de 31 de julho, o Diretor-Geral entendeu por bem e não concedeu efeito suspensivo ao relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de impugnação de decisão da CCE, que, no caso aqui, tem relação com o processo que discutiu a excludente de responsabilidade. Embora a Procuradoria não tenha examinado a instrução desse processo, em face da manifestação já tomada no processo de excludente de responsabilidade, opina pela manutenção da decisão da CCE em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Então, trata-se do exame de pedido de impugnação contra a decisão da CCE... Trata-se do exame de pedido de impugnação contra a decisão do Conselho da CCE para desligar a partir de 1º de julho de 2013 o agente termoelétrica Santa Rita de Cássia S.A. do mercado. Sobre a tempestividade, Srs. Diretores, verifica-se que o pedido de impugnação foi protocolado em 1º de julho e, diante do momento que foi zarado o ato, ele é tempestivo. Destaca-se, todavia, que, consoante apontado pela Procuradoria, no parecer 80, a relação existente entre ANEL e CCE não é de natureza hierárquica ou subordinação, pois a CCE não é o órgão da ANEL e sequer faz parte da administração pública, ostentando natureza de pessoa jurídica e de direito privado sem fins lucrativos nos termos 4º da Lei nº 10.848. Dessa maneira, a Procuradoria advertiu no parecer que, por ser expressão do exercício do poder fiscalizatório da ANEL, a eventual revisão deveria necessariamente estribar-se em uma ofensa à Constituição ou às leis e desde que tal violação fosse aferível de plano. Advertiu que o reexame das decisões da CCE seria atividade interventiva, portanto, de caráter bastante restrito, e demonstrou ainda que o pedido de impugnação não é, segundo as lições de direito processual, de fundamentação livre, e mais vinculada. Vale dizer, o impugnante deve indicar os dispositivos normativos violados pela decisão da CCE. Nesta extensão, é que o pedido de impugnação deve ser conhecido e apreciado. Verifica-se que a fundamentação do pedido de impugnação não apontou objetivamente os dispositivos normativos supostamente violados, o que impede seu conhecimento. Com efeito, a impugnante limitou-se a alegar, como preliminar, a existência de questões prejudiciais ao andamento do processo de desligamento, a existência de processo administrativo pendente de análise na ANEL. E, quanto ao mérito, a impugnante limitou-se a sustentar a existência de causas excludentes responsabilidade pelo atraso na implantação da usina, fato que determinaria a impossibilidade de sua penalização, seja pela ANEL, seja pela CCE, em função de descumprimentos as obrigações. Alegou que pleiteara a alteração de características técnicas da usina e que haveriam precedentes que asseguraria a alteração ou a prorrogação do cronograma. Assim, na linha sustentada pela Procuradoria, no parecer 80 de 2014, por considerar que não foram apontados objetivamente os dispositivos normativos supostamente violados, o pedido de impugnação não deve ser conhecido, pois não atendido o pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, para o encerramento feito, afigurar-se-ia até mesmo desnecessário submeter o processo à deliberação da diretoria colegiada, bastando, para tanto, decisão monocrática. Não obstante a isso, convém deixar assentado que, ainda que a impugnação pudesse ser conhecida, melhor sorte não restaria impugnante a de avista que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade nem no processo nem na decisão da CCE. Com efeito, a existência de processo administrativo ou judicial não tem um condão de, por si só, suspender a exigibilidade de qualquer obrigação dos agentes setoriais ou obstar a tramitação de processo de desligamento. Acresce-se que, diante dos descumprimentos às obrigações apontadas pela CCE e da ausência de clausas clientes de responsabilidade, o desligamento do agente inadimplente se impõe como medida saneadora do mercado. E, desse modo, como o procedimento de desligamento observou os princípios do contraditório da ampla defesa e não se identificou irregularidade ou ilegalidade na decisão adotada pela CCE, não há razão para a sua revisão. Sobressai nos autos do processo listado, por considerar o descumprimento ao cronograma das obrigações e dos encargos decorrentes da autorização, a diretoria colegiada decidiu pela aplicação da penalidade de revogação da autorização da impugnante para implantar e explorar o Tessanta Rita de Cássia. Destaca-se que, por intermédio de cartas sem número de 9 de janeiro de 2014, protocolado em 14 de janeiro, a própria interessada informou que os autos do processo citado que receberam a comunicação da CCE solicitando o pagamento dos valores devidos. E o fato comprova a existência de elevada inadimplência da impugnante no âmbito da Câmara. Fundado nesse exame das considerações efetuadas no processo 48.500.00.42.88.2013.18, voto por não conhecer, pois não atendido os pressupostos de admissibilidade do pedido de impugnação apresentado pela Termoelétrica Santa Rita de Cássia, e, portanto, manter na íntegra a decisão da CCE. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator o proclame que a diretoria decidiu por não conhecer, pois não atendido os pressupostos de admissibilidade fixado no que dispõe o artigo 29 da resolução normativa 545, de 2013, do pedido de impugnação apresentado pela Termoelétrica Santa Rita de Cássia, em face da decisão da CCE, que deverou pelo desligamento da impugnante e, portanto, manter na íntegra a decisão por não identificar qualquer irregularidade ou ilegalidade no ato praticado pela CCE. Próximo item.